O Saber Direito desta semana é sobre lesão corporal. O curso é apresentado pelo professor Leandro Miranda Ernesto. Nas aulas ele ensina cada tipo penal, a previsão legal, os discursos e doutrinas a respeito da matéria, além dos novos institutos. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Ernesto, sou professor de Direito Penal e Processual Penal e estou com vocês na nossa segunda aula, o nosso tema, lesões corporais. Na primeira aula, nós falamos das noções gerais sobre lesão corporal. Nós trouxemos algumas discussões importantes sobre o tema, trouxemos a topografia, a visão geral, a visão holística do crime de lesão corporal e iniciamos com a lesão corporal leve. Iniciamos com a lesão corporal leve. Nós falamos que a lesão corporal leve é uma infração de menor potencial ofensivo, portanto, submete ao rito da Lei 9.099 de 95, submete à transação penal. A partir de agora, nós vamos entrar na lesão corporal grave, lesão corporal grave, que será o tema dessa nossa segunda aula. bem, como previsão legal, a lesão corporal grave, ela está prevista no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, que diz o seguinte, parágrafo 1º, se da lesão corporal resulta, um, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2º, perigo de vida. 3º, debilidade permanente de membro, sentido ou função. E por último, a nossa quarta qualificadora, quando resulta a aceleração de parto. Então, nós temos 4 qualificadoras para lesão corporal grave. E nós vamos ver cada uma delas a partir de agora. Como pena, nós temos reclusão de 1 a 5 anos. Lembrando que, na infração penal, na lesão corporal leve, nós tínhamos pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, na grave, nós temos reclusão de 1 a 5 anos. Reclusão de 1 a 5 anos. Estamos diante de um crime de médio potencial ofensivo. Ao contrário da lesão corporal leve, que era uma infração penal de menor potencial ofensivo. Agora, nós estamos diante de uma infração penal de médio potencial ofensivo. Mas, por que médio potencial ofensivo, professor? Porque a pena máxima extrapola os 2 anos, de 1 a 5 anos. Então, a pena máxima extrapola os 2 anos. Então, deixa de ser crime de menor potencial ofensivo. Mas, por sua vez, a pena mínima 1 ano, pena mínima igual ou menor a 1 ano, cabe a suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da lei 9.099 de 95. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, que não cabe transação penal, mas o processo, ao oferecer a denúncia, logo após oferecer a denúncia, iniciado o processo criminal contra esse indivíduo que praticou a lesão corporal grave, o Ministério Público, ele pode oferecer a suspensão condicional do processo. Ou seja, o próprio nome já diz, né? Eu vou suspender, parar condicionalmente o processo. Parar o processo sob determinadas condições. Ou seja, se o infrator, ele cumprir as condições que o Ministério Público vai lhe opor, o processo vai ficar suspenso. Se o processo fica suspenso, da mesma forma, também não tem sentença. Se não tem sentença, também não tem condenação. Se não tem condenação, não tem trans julgado. Se não tem trans julgado, o réu também continua sendo primário. Então, percebam que, mesmo na lesão corporal grave, o indivíduo pode ser beneficiado com a sua não condenação, desde que ele cumpra os requisitos, as condições impostas pelo Ministério Público. Por exemplo, condição de não ser ausentado com marca, sem autorização do juízo. Por exemplo, não frequentar determinados lugares. Então, ele preenchendo essas, ele cumprindo essas condições, ele tem o seu processo obstado, suspenso, parado. E, portanto, ele permanece como réu primário, tendo esse benefício. Ok? E, com relação à ação penal? Qual a ação penal? Da lesão corporal grave. Nós vimos que a lesão corporal leve é de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, o processo, o próprio inquérito, não só o processo, o próprio inquérito policial só vai ser iniciado se houver a representação da vítima. A vítima tem que ir na delegacia ou tem que demonstrar o seu interesse de prosseguir com esse processo. Porque se ela não demonstrar esse interesse, se a vítima não representar, que a representação, ela é regida pelo princípio da simplicidade, pode ser uma representação, pode ser até verbal, oral. Não precisa ser escrita. Não precisa ter formulário próprio. Então, na lesão corporal leve, precisa ter a representação. Mas, na lesão corporal grave, a ação penal é pública e incondicionada. Ou seja, independe da vontade da vítima no prosseguimento dessa ação penal. Mesmo que a vítima, mesmo que a vítima, não queira, eu perdoei, eu perdoei. Mesmo assim, o Ministério Público vai prosseguir com a ação penal. O delegado de polícia, ele vai, ele é obrigado, pelo princípio da obrigatoriedade, a instaurar a enquete policial. O Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia, pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Então, a vontade dele aqui, não importa. Então, na ação penal, a ação penal, na lesão corporal grave, ela é pública e incondicionada. Ok? Continuando. Abortaríamos agora as quatro qualificadoras buscando os detalhes dessas qualificadoras, buscando esmiuçar essas qualificadoras, trazendo os pontos mais importantes, mais controvertidos, para que você possa entender esse instituto. E, como primeira qualificadora, nós temos a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Se da lesão corporal resultar incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, essa lesão corporal passa a ser grave. Passa a ser grave. E aí, como primeira pergunta, como primeira coisa mais importante que você precisa saber é o que é ocupação habitual? O que é ocupação habitual? Ocupação habitual é uma atividade corporal ou mental costumeira. É uma atividade corporal ou mental rotineira do indivíduo. Ah, professor, como assim? Exemplo, andar de bicicleta, tomar banho, caminhar, praticar esportes, estudar, manter relações sexuais, tudo isso são ocupações habituais, são ocupações rotineiras, costumeiras desse indivíduo. então, se mais de 30 dias esse indivíduo, por conta da lesão corporal, ficar incapacitado de exercer suas ocupações habituais, estaremos diante de uma lesão corporal grave. Três coisas importantes que eu quero trazer para você sobre ocupação habitual, sobre incapacidade para exercer as ocupações habituais por mais de 30 dias. Três coisas importantes. Primeiro, não necessariamente está ligada ao trabalho. Então, a ocupação habitual não necessariamente está ligada ao trabalho. Pode estar? Pode, mas não necessariamente está ligada ao trabalho. Primeira coisa. Segunda coisa, não precisa ser uma atividade lucrativa. Por exemplo, eu posso praticar esportes, não é uma atividade lucrativa, e nem por conta disso, deixa de ser uma ocupação habitual. Terceira coisa, deve ser lícita, deve ser uma ocupação habitual lícita, não importa se imoral ou imoral. O que importa, o que interessa para o direito penal é que essa ocupação habitual seja lícita e moral ou moral. O direito não vai entrar no campo da moral aqui, ele vai entrar só no campo da legalidade, da licitude da sua, da conduta desse indivíduo. Ok? E como se comprova essa incapacidade? Professor, como é que eu vou comprovar essa incapacidade? Como é que eu vou comprovar que eu estou incapacitado por mais de 30 dias para as minhas ocupações habituais? Só um parêntese aqui, antes que eu me esqueça. Mais de 30 dias. Não é ocupações habituais por 30 dias. É mais, tem que ser no mínimo 31 dias. No mínimo 31 dias. e como é que eu comprovo, como é que eu vou comprovar que eu estou incapacitado de exercer minhas ocupações habituais por mais de 30 dias? Como? Aí, eu vou ter que me socorrer do código de processo penal no seu artigo 168, parágrafo segundo. Como assim, professor? É o seguinte, pessoa acabou de ser lesionada, acabou de tomar uma surra, acabou de apanhar na rua. O que é que ela faz? Chama a PM, polícia militar, vai chegar no local, vai conduzir aquela pessoa à delegacia, na delegacia o delegado vai lavrar um boletim de ocorrência e vai conduzir essa vítima para o IML para que ela seja submetida a um exame de corpo de delito. Então, lá no IML vai ter um médico, um perito médico legista que vai avaliar as condições físicas e mentais dessa pessoa e vai dizer e vai elaborar um laudo pericial. Mas me diz, nesse laudo pericial, você acha que um laudo pericial, o médico tem condições de dizer que aquele indivíduo por conta daquela lesão está incapacitado de suas ocupações habituais por mais de 30 dias? Você acha isso possível? Isso crível? Claro que não. Então, aí nós vamos para o artigo 168, parágrafo 2º do Código Penal, do Código de Processo Penal. Desculpa. que diz o seguinte, nessas situações, nessas situações aqui, esse indivíduo, ele deve ser submetido a dois exames periciais, a dois exames de corpo de delito. Ele vai ser submetido a um primeiro exame de corpo de delito, chamado inicial, pericial, que é realizado na data do fato e será realizado um segundo exame pericial, chamado de complementar, que deve ser feito logo após o trigésimo dia da inflação, da conduta. então, logo após o trigésimo dia. E você podia me perguntar, professor, esse prazo, esse prazo, dos 30 dias, mais de 30 dias, ele é um prazo penal ou é um prazo processual penal? Porque o prazo penal, o prazo penal, eu conto o dia de início, excluo o dia do fim. Já no prazo processual penal, eu vou excluir o dia de início e vou incluir o dia do fim na contagem desse prazo. aí eu te pergunto, no caso da incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, esses mais de 30 dias, eu vou contar no prazo penal ou processual penal? Nesse caso, eu vou utilizar o prazo penal, porque nós estamos diante de uma matéria de direito material e não de direito processual. Constante no código penal. Portanto, eu vou usar o prazo penal. Eu vou utilizar o primeiro dia. O dia da lesão já conta como o primeiro dia e vou excluir o último dia. Excluir o último dia para contar esse prazo. bem, eu te faço a pergunta, e se a vítima pode exercer suas ocupações habituais, mas não a faz por vergonha? Como assim, professor? Imagina o seguinte, uma pessoa, ela toma uma surra e está com o olho roxo, está com hematomas no corpo, no rosto, na face. E, portanto, ela passa 30 dias sem ir trabalhar porque está com vergonha. Está com vergonha. E aí, nesse caso, será lesão corporal leve ou grave? Para te responder essa pergunta, eu te faço uma segunda pergunta. O que incapacitou foi a lesão corporal ou foi a vergonha? Ela deixou de trabalhar por conta da lesão corporal sofrida ou por conta da vergonha de trabalhar com aquele hematoma no rosto? Óbvio, nesse caso, ela deixou de trabalhar por conta da vergonha. Se é por conta da vergonha, então, não qualifica o crime. E no caso do bebê de meses, né, que sofre um soco na boca, é lesão corporal grave? Um bebê que toma um soco na boca e, por conta disso, resultou uma lesão corporal. Essa lesão corporal, é uma lesão grave? Melhor resposta. Existe um casamento entre o direito penal e depende. Porque a melhor resposta aqui vai ser o quê? Depende. Por quê? Não importa a idade dele. O que importa é o seguinte, houve o comprometimento da função mastigatória? Se houver o comprometimento da função mastigatória, da função de sucção desse bebê, se ele não puder comer, não é uma ocupação habitual ele mamar? se ele não conseguir mamar por conta da lesão durante 30 dias, obviamente, será uma lesão corporal grave. E a prostituta? A prostituta, por exercer uma atividade imoral, ela pode ser vítima desse crime? A prostituta, por exercer uma atividade imoral, ela pode ser vítima desse crime? Claro que pode, nós já falamos sobre isso, agora, que o que importa a ocupação habitual, ela não importa se ela, se ela é uma ocupação moral ou não, ou imoral, o que importa é se ela é lícita. Gente, prostituição, a prostituição é crime? Não, a prostituição não é crime, crime é a exploração da prostituição, então, portanto, essa prostituta pode ser vítima sim da lesão corporal grave. E o ladrão que teve seu braço quebrado não podendo empunhar armas pode ser vítima desse crime? Mas é o seguinte, tem um ladrão que ele teve o braço quebrado por conta de uma lesão corporal e, portanto, uma ocupação habitual dele é fazer o quê? Praticar roubos, furtos, assaltos, e ele não vai conseguir empunhar a arma, portanto, vai ter o comprometimento das suas ocupações habituais mais de 30 dias. Ele pode ser vítima do crime de lesão corporal grave nessa situação, hein? Claro que não, gente, claro que não, seria um absurdo. Por quê? Porque essa ocupação dele é uma ocupação ilícita e aqui, se ele é ilícita, portanto, ele não pode se valer. Então, dando continuidade à nossa aula, eu quero chamar a primeira pergunta da aula. boa pergunta. Isso é uma dúvida que muita gente tem, porque a gente acha que o fato de quebrar um braço ou uma perna já é grave. cuidado, não necessariamente será uma lesão grave, pode vir a ser leve. Por quê, gente? Novamente, eu quero trazê-los de novo para a legalidade estrita. Para a legalidade estrita. Para que seja lesão corporal grave, tem que ter o quê? Primeiro, incapacidade para ocupações habituais, por mais de 30 dias. Ou, perigo de vida. Ou, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, a pergunta é, a quebra do braço por si só, ou a quebra de uma perna por si só, não é lesão grave. Para ser lesão grave, eu tenho que saber, primeiro, houve incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias? Sim ou não? Houve perigo de vida? Sim ou não? Ou, houve debilidade permanente de membro, sentido ou função? Se houver, se uma das três respostas for sim, então, eu estarei diante de uma lesão corporal grave. se todas as respostas forem não, então, eu estou diante de uma lesão corporal leve. Lembra o que eu falei para vocês? Que a lesão corporal leve, ela é residual? Ela é residual? Então, na situação aqui, poderemos estar diante de uma lesão corporal leve ou grave? Depende do caso concreto. Segunda qualificadora. Perigo de vida. Perigo de vida. Primeira coisa importante que nós temos que trazer sobre o perigo de vida é que o perigo tem que ser concreto. Tem que ser perigo de vida concreto. O que seria um perigo de vida concreto? é uma possibilidade grave, concreta e imediata de a vítima morrer. Possibilidade concreta, grave e imediata de a vítima morrer. se não tiver isso, não é perigo de vida. Não é perigo de vida. Na verdade, o melhor seria perigo de morte, né? Porque perigo de vida eu quero ter todos os dias. Perigo de ter minha vida. O problema é perigo de perder a vida. Perigo de morte. Então, no meu entendimento, o legislador cometeu uma incongruência. eu acho que seria melhor falar em perigo de morte, perigo de morrer. Porque perigo de vida é sempre bom, né? Você tem um perigo de vida muito bom. Dando continuidade, eu te faço mais uma pergunta. Vocês perceberem que as minhas aulas eu gosto de trazer perguntas. Eu gosto de fazer com que você reflita, com que você raciocine, para despertar em você o raciocínio jurídico. Para que você não tenha decoreba. Então, quando eu te pergunto, eu te forço a você a pensar. E aí, eu te dou a resposta. E aí, você vai formando o seu raciocínio jurídico. Que isso é importante para todo operador do direito, raciocinar juridicamente. Porque o direito tem uma lógica, ele tem uma tecidura, ele tem um raciocínio próprio que você só adquire com o tempo e com o estudo. E para isso precisa treinar. Então, nessa linha, eu trago para você mais uma pergunta. Mais uma pergunta. A região da lesão por si só permite presumir perigo para a vida? Ou seja, a região em que sofrerá, a região do corpo que sofreu a lesão por si só já caracteriza perigo de vida? Como assim, professor? Exemplo, uma lesão na cabeça, uma lesão na região próxima ao coração, uma região próxima a um órgão letal, por si só, já caracteriza risco de vida? Sim ou não? Claro que não. É claro que não. como é que eu vou saber se houve ou não perigo de vida? Eu preciso, quem vai me dizer isso, não somos nós operadores de direito. Nós não temos formação, não temos formação suficiente. Você não aprende no curso de direito, na pós-doação jurídica, você não aprende a distinguir o que é ou não perigo de vida. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, nessa situação, nós, operadores de direito, vamos nos socorrer dos peritos. Mais precisamente, de um perito médico legista. Ele é que vai dizer se houve ou não perigo de vida. Então, o perito médico, não é médico perito, é perito médico. O perito médico é que vai me dizer se houve ou não perigo de vida. ele que tem condições científicas de me fazer essa distinção. Ok? Dando continuidade, eu trago para você outro questionamento. Olha só, se o agressor lesionar a vítima com o dolo de causar-lhe perigo de vida, é lesão corporal grave por perigo de vida? De novo, se o agressor lesionar a vítima com o dolo de causar perigo de vida, é lesão corporal grave por perigo de vida? Sim ou não? Pessoal, a primeira coisa que eu quero trazer para você é o seguinte, o perigo de vida, a lesão corporal, lesão corporal qualificada pelo perigo de vida, é um crime necessariamente pré-terdoloso. Eu tenho dolo na lesão, dolo na lesão, e eu tenho culpa, culpa no perigo de vida, porque se eu tiver dolo no perigo de vida, será homicídio, será homicídio culposo, olha, desculpa, será homicídio doloso, eu quero, eu quero matar, eu quero criar risco à vida daquela pessoa e eu faço, então eu vou responder por homicídio tentado, eu tentei, mas não consegui por circunstância alheia à minha vontade. Então, a maioria da doutrina hoje, a doutrina consolidada, a maioria da doutrina hoje, entende que a lesão corporal qualificada pelo perigo de vida é um crime préter doloso, préter doloso, dolo no antecedente, culpa no consequente, isso é o préter dolo, dolo na lesão e culpa no perigo de vida, porque se eu tiver dolo no perigo de vida, eu estarei diante de um homicídio tentado, cuidado. Continuando, como se comprova que a lesão resultou com risco de vida? Já falamos sobre isso. Como se comprova? Por meio de perícia médica. A perícia médica é que vai me trazer essa resposta, é que vai me dar essa informação. Eu, operador do direito, não sei, não tenho condições científicas, formação própria, para fazer essa distinção, se houve ou não risco de vida. Então, eu vou me socorrer, vou me socorrer do perito médico que vai me dar essa informação. e para quem não conhece, para quem não conhece, os laudos periciais, eles são objetivos. O operador do direito, o juiz, o promotor, o advogado, o delegado, ele faz uma lista de perguntas objetivas, sim ou não, e encaminha essas perguntas ao órgão pericial, que será distribuído a um perito oficial, que fará essa análise pericial, essa perícia, e por fim vai elaborar um laudo pericial, respondendo esses questionamentos feitos pela autoridade judicial, ou operador do direito, dando essas respostas. Portanto, ele vai formar o convencimento do juiz, do magistrado, na sua, para, para que ele possa formular a sua sentença. E só aproveitando aqui, trazendo a parte processual, só relembrando que o juiz, o magistrado, ele não é obrigado a seguir a conclusão da perícia. Ele não é obrigado. Agora, obviamente, se o magistrado, ele não seguir, ele discordar da perícia, então, nessa situação, o magistrado vai ter que fundamentar sua decisão. Mas ele não está preso, ele não está preso à perícia. Ele não está preso à perícia. terceira, vamos para terceira qualificadora da lesão corporal grave. Terceira e penúltima. Nós temos a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. aqui eu quero chamar a atenção para você uma coisa importante, porque muita gente confunde a debilidade com a perda e nós vamos ver isso logo na frente, ok? Mas gravem isso, nós já vamos falar, debilidade não se confunde com perda, com inutilização de membro, sentido ou função, ok? Primeiro, nesse caso também aqui, nós temos, nessa debilidade permanente de membro, sentido ou função, nós temos dolo na lesão. Tanto é dolo, vontade na lesão, eu tenho que ter vontade de lesionar. Agora, eu posso ter como resultado dolo ou culpa, dolo ou culpa. por exemplo, eu posso querer, querer praticar uma lesão para causar uma debilidade, debilidade de membro, sentido ou função. Posso? Ou eu posso querer somente lesionar e a debilidade vir por culpa, sem querer veio, eu queria só lesionar, mas veio uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. com relação a debilidade, que eu falei que era importante, guardem isso, debilidade, pessoal, debilidade nada mais é do que diminuição, enfraquecimento, redução da capacidade funcional. Então, a debilidade não é perda, debilidade é redução, é diminuição, é enfraquecimento da capacidade funcional. Como assim? Eu vou ficar cego? Não. Eu vou ter a minha visão diminuída. Eu vou ficar surdo? Não. Eu vou ter a minha capacidade auditiva diminuída. Eu vou ficar sem andar? Não. Mas eu vou andar com dificuldade. então, eu vou ter a minha capacidade reduzida, diminuída, mas eu vou continuar tendo ela. Cuidado com isso. Então, debilidade, leia-se debilidade, leia-se diminuição, leia-se redução, enfraquecimento. E essa debilidade tem que ser o que? Permanente. Essa debilidade tem que ser permanente. Mas cuidado, muito cuidado, porque permanente aqui não é sinônimo de perpetuidade. Permanente não é sinônimo de perpetuidade. Ele é a recuperação, é de recuperação incerta e por tempo indeterminado. Não quer dizer que a pessoa não vai recuperar a sua função. A sua função. O que eu sei é que ela pode ou não recuperar e se recuperar eu não tenho como eu dar um tempo para essa recuperação. Portanto, isso que quer dizer a permanência. Então, eu fiquei cego, mas fiquei cego de um olho só, eu estou com outro olho, eu estou surdo, mas não dos dois ouvidos, estou surdo no ouvido só, a surdez unilateral. Ok? Então, isso que é a debilidade permanente de membro sentido ou função. Eu te faço uma pergunta aqui, a qualificadora persiste, mesmo que o enfraquecimento possa ser atenuado por aparelhos ou próteses, de novo, a qualificadora da debilidade permanente de membro sentido ou função, ela vai permanecer. Mesmo que o enfraquecimento seja atenuado por aparelhos ou próteses, ela permanece sim. É claro que ela tem que permanecer. É claro que ela tem que permanecer, porque senão seria um absurdo. Então, por exemplo, se eu causei uma lesão que a pessoa teve a visão reduzida e ela usa óculos, se ela usa óculos que vai restabelecer essa visão dela ao que era anteriormente. Então, quer dizer que por conta disso essa minha qualificadora vai ser extinta? Claro que não! Vai persistir a qualificadora. Ok? Pessoal, com relação a membros, membros, membros aqui, leia-se braços, pernas, mãos e pés. Membros, braços, membros inferiores e superiores, braços, pernas, mãos e pés. Sentido, leia-se cinco sentidos. Nós temos a visão, nós temos a audição, olfato, nós temos o tato e nós temos o paladar. Cinco sentidos. E por função, aqui nós temos diversas funções. Nós temos a função respiratória, função circulatória, função mastigatória, função auditiva, as funções que o nosso corpo exerce. Ok? Professor, questão que já caiu em prova de concurso e que pode cair na sua prova também. Perda de um dente, a perda de um dente por conta da, de uma lesão, caracteriza a qualificadora, ou seja, a perda de um dente é lesão grave? Depende, depende. A perda de um dente por si só, a perda de um dente por si só não causa, por si só, não causa, não caracteriza lesão corporal grave. Para ser lesão corporal grave, tem que prejudicar a função mastigatória. E como é que se comprova isso? Também por exame pericial. Também por exame pericial. E na hipótese de órgãos duplos, a perda de um deles. Se eu perder, por exemplo, testículos, dois testículos, em regra, todo mundo tem dois testículos, os homens, né? Os homens tem dois testículos. Os olhos, dois olhos, os ouvidos, dois ouvidos, dois rins. Se eu, por conta da lesão, eu perder um desses órgãos duplos, se eu perder um, caracteriza lesão corporal grave? A perda de um só resulta lesão corporal grave, não gravíssima. Apesar da conduta ser gravíssima, ser gravíssima, caracteriza a lesão corporal grave. Por quê? Porque a debilidade de membro sentindo a função, a redução, diminuição. Ora, se eu perder os dois, aí vai ser gravíssima, porque aí vai ser perda. Ok? Nesse momento, eu chamo a nossa segunda pergunta da aula de hoje. se da lesão corporal resultar em perda de dedo, é lesão corporal grave? Aqui, gente, eu quero trazer para vocês a mesma questão com relação ao dente. Apesar de perder um dedo ser uma conduta grave, não necessariamente será uma lesão corporal grave. por quê? Para ser lesão corporal grave, para ser lesão corporal grave, eu tenho que ter o quê? Debilidade de membro, sentido ou função. Quem que vai dizer isso? se houve essa debilidade, essa diminuição de membro, sentido ou função. Quem vai dizer isso? Vai ser o perito médico. Por exemplo, esses dois dedos aqui, pinça, pode prejudicar? Pode prejudicar alguma função? Não sei. Pode ser que sim ou não. Um dedinho do pé, pode ser que perca alguma função? Não sei. Quem vai responder isso? Quem vai responder isso? Será o perito legista, médico legista. Então, nessas situações aqui, nós temos que submeter a peso. Não tem uma resposta. Juridicamente, não. Resposta tem que vir da área médica. Ok? Última qualificadora. Aceleração de parto. Aceleração de parto. Aqui é o seguinte. Em decorrência da lesão, em decorrência da lesão corporal, o feto é expulso com vida antes do tempo normal. ou seja, a mulher está grávida. Eu aplico nela uma lesão corporal. E por conta da lesão corporal, ela vai ter o seu parto acelerado e vai expulsar o feto com vida. Com vida. Ele vai viver. Só que ele vai nascer antes da hora. Vai nascer antes da hora. Antes do tempo normal. Então, nesse caso aqui, nós estaremos diante também de uma lesão corporal grave. Aí eu te pergunto. Professor, e se o feto nascer sem vida? E se o feto nascer sem vida? Aí aqui eu vou ter que ver a vontade do agente. Por quê? Se ele quis ou se ele aceitou o resultado do aborto, é isso? Porque na verdade vai ser um aborto. Vai nascer sem vida, será um aborto. Se ele quis ou aceitou o resultado, vai ser o crime de aborto provocado por terceiro previsto no artigo 125 do Código Penal. Agora, se ele não quis nem aceitou o aborto, aqui vai ser lesão corporal gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. Nesse momento, eu chamo a nossa terceira e última pergunta. Se o agente não sabia que a gestante estava grávida e da lesão resultar em aceleração do parto, é considerado lesão corporal grave? Então, olha só, se o agente não sabia que a vítima estava grávida e da lesão resultar em aceleração de parto, é lesão corporal grave? Claro que não, gente. Claro que não. Sabe por quê? Aqui vai ser lesão corporal leve, porque ele não sabia, ele não sabia, obviamente, não sabia e nem poderia saber, por outra forma, ok? Porque se ele sabia, se ele sabia, aí será a aceleração de parto. Agora, se ele não sabia e não tivesse como saber, então, nesse caso, será lesão corporal leve. Mas, professor, por quê? Porque senão seria responsabilidade penal objetiva, o que é proibido pelo nosso código penal. A gente só responde na medida do nosso dolo. Eu não posso responder por uma coisa que eu não sabia e não tinha como saber. Obviamente, a mãe está com a barriga que presume se está grávida e eu lesiono ela e ocorrer essa aceleração de parto, obviamente, eu posso até não saber, mas o homem médio saberia. O homem médio saberia. Agora, numa situação de que ela está com dias de gestação, ou poucos meses de gestação, em que a barriga ainda não está saliente, a barriga ainda não está visível, e com um homem normal, um homem normal, um homem médio, não poderia saber uma situação dessa. Obviamente, que eu não posso responder por uma coisa que não está óbvia, senão seria responsabilidade penal objetiva, o que é proibido. E, portanto, nós chegamos agora ao nosso resumo final, para finalizar a nossa aula de hoje, relembrando os principais pontos que foram abordados na nossa aula de hoje. Primeiro, essa nossa aula foi sobre lesão corporal grave prevista no artigo 129, parágrafo segundo, desculpa, parágrafo primeiro do Código Penal. E nós temos quatro qualificadoras. Primeira qualificadora, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Primeira coisa importante que nós ressaltamos aqui com relação à ocupação habitual, que é a ocupação rotineira, uma ocupação rotineira, uma ocupação costumeira desse indivíduo, pode ser tanto corporal como mental desse indivíduo, e que ela tem que ser o quê? Tem que ser lista, não importa se é moral ou se ele é imoral, o que mais? Que não se confunde com o trabalho, não necessariamente tem a ver com o trabalho, e que também não precisa ter lucro para ter essa ocupação habitual. Nós falamos também que tem que ser por mais de 30 dias, não 30 dias, mais de 30 dias. Nós falamos também da segunda qualificadora, que é qualificadora quando há perigo de vida, perigo de vida. Nós falamos que tem que ser um perigo concreto, realmente a vida da pessoa tem que ter sido exposta a perigo. e como é que nós comprovamos isso? Por meio de perícia médica, o médico legista é que vai nos trazer essa informação. Nós, da área jurídica, operadores de direita, não temos condição de saber se houve ou não perigo de vida. Então, esse perigo tem que ser concreto e tem que ser atestado por meio de laudo pericial. Laudo pericial. Terceira qualificadora que nós falamos hoje também da grave é a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Nós falamos, ressaltamos, e mais uma vez eu quero trazer para vocês, não esqueçam, debilidade não é perda, debilidade é diminuição, é redução, enfraquecimento do membro, sentido ou função. E nós falamos o quê? Que tem que ser o quê? Permanente e permanente nós ressaltamos que não é perpetuidade, é por um tempo determinado. nós não sabemos se vai ou não voltar ao status coântano e não sabemos quando se vai e se vai quando. Nós não sabemos isso. Então, a permanência traz esses dois requisitos aqui. E por fim, nós falamos que essa debilidade tem que ser de mesmo sentido ou função, mesmo nós falamos que são os membros superiores e inferiores do nosso corpo. Braços, pernas, mãos, pés, dedo não é membro, dedo não é membro, membro é a mão, membro é o braço, mente o braço, perna, pé não é membro, dedo do pé não é membro, o pé é membro. Nós falamos que nos sentidos, o quê que é sentido? Cinco sentidos. Nós temos aí, a visão, a audição, paladar, olfato e tato. E função? Nós temos a função escretora, função mastigatória, função circulatória, função, é função reprodutória. Então, essas são as funções do corpo. Então, quando você comprometer essas funções do corpo, é que nós estaremos diante de uma lesão corporal grave. E nós, aproveitando aqui a situação, nós trouxemos aqui o caso do dente. Eu dou um soco no indivíduo, ele perde um dente ou dois dentes que seja. É lesão corporal grave? Falei que depende. Para que a perda do dente seja lesão corporal grave, é necessário que ocorra a debilidade, a debilidade da função mastigatória, por exemplo. Por exemplo, a redução da função mastigatória. E novamente, como é que eu comprovo isso? Por meio de laudo pericial. Perito que vai me dizer se houve ou não essa redução dessa capacidade, dessa função mastigatória desse indivíduo. E por último, nós falamos da lesão corporal em que ocasiona a aceleração de parto. A aceleração de parto. Na aceleração de parto, tem que ser expulso com vida. Eu vou lesionar, vou lesionar a gestante, obviamente, eu falei na primeira aula que o jeito passivo aqui tem que ser, tem que ser, é um crime próprio, tem que ser uma gestante. Então, a gestante, eu vou lesionar, eu tenho que saber que ela está grávida, porque se eu não souber que ela está grávida, eu não respondo. Então, eu sei que ela está grávida, eu lesiono essa gestante e por conta dessa lesão, eu vou causar uma aceleração de parto. Então, ela vai expulsar aquele feto com vida. Com vida. Porque se ela expulsar o veto, sem vida, aí, sem vida, por culpa, aí nós vamos para a lesão corporal gravíssima. Lesão corporal gravíssima. Ok? E, portanto, nós finalizamos aqui a nossa aula. Finalizamos aqui a nossa aula. Lembrando que, na próxima aula, nós falaremos sobre lesão corporal gravíssima. Lesão corporal gravíssima. Prevista no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. E temos muita coisa para falar ainda nessa aula. Ok? Até lá. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br do Código Penal. Obrigado.